Sim, cara. Qual é, tio Bergui? Obrigado pelo sub. Vai a trapinha do Tik Tok. R, R, não. R, R, não. Tem que foder. Valeu, Dan. Valeu, Dan. É nóis, porra. Só o que nóis merece. Como é que nóis vamos ganhar uma moto aqui, mano? A gente tá correndo a pé aqui. Vamos ficar ouvindo já. Rápido. E aí, mano, o que aconteceu? O cara fez merda? O cara fez carraí. Caralho, o cara arrombou o bagulho, mano. Foda, né, Felipe? É foda. Tem que se foder mesmo. Ué, cê não tem nenhum carro pra mim aí, não, mano? Eu acho que tá sem, mano. Tá tudo preso, meus carros. Ué, ué, cê não tem nenhum carro pra emprestar aí, não, mano? Ih, tem não, mano. Tem não? Nenhum de vocês, não? Eu tenho. Cadê? Presta aí, então. Ô, Dex, cê vai eu e tu na parada que se tu chamar o médico. Isso aí? Valeu. Calma, calma, calma. Vou te trancar, pô. Pera aí. Deixa eu passar a chave. Valeu. Obrigado aí, viu, moço? Caralho, a mulher me deu uma Ferrari, cuzão. Mulher deixou com a Ferrari, cuzão. Caralho, correu todo rápido. Vou soltar os outros. Pega a chave? Tem chave? Tem chave? Caralho, bateu 400KM, mano. Bateu 400KM, filho. Deixa eu ir nesse lugar aqui. Fala que eu quero virar bandido. Ó. Tem bandido aqui, não, mano? Vai morrer aqui. Vou dar um tiro no pneu daquele cara lá. Qual é, mano? Tranquilidade, paizão? Tá me escutando aí? Pô, mano. Quero saber como é que... Como é que eu faço isso aí, mano? Tipo assim, tô querendo virar bandido, tá ligado? Tá querendo o quê, cria? Tô querendo virar bandido, paizão. Como é que eu faço isso aí? Então, então, mano. Às vezes os caras... A gente tá recrutando aí, tá ligado? Tá recrutando aí, né? O que é que é bandido, meu? O que é isso aí? Mas aqui é... Aqui a gente não é bandido, não, mano. Aqui é grupo de dança, entendeu? Ah, isso é grupo de dança? É, é grupo de dança. Você quer que te mostre o espaço? Vai, mano. Ah, então vai tomar no cu, então. Ah, então vai tomar no cu, então. Busca a Gabi. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Eu quero assaltar alguém, mano. Como é que eu assalto alguém aqui, velho? A galera só fica nas áreas safe, mano. A galera só fica nas áreas safe. Ah, o cara passando a raiz aqui. Ah, o cara é só urso, cara. Ah, o cara é só urso. E aí a família nem pegou no cara viu beijo Coringuetes amamos vocês E aí o cara da Ferrari cara da Ferrari ué Entra aí entra aí mano entra aí tá armado tá armado tu é que eles caram e assaltaram aí meu amigo cadê entra aqui entra aqui caralho quem é o cara é os caras da aonde eles estão na caminhonete vermelha não vi onde que eles viraram caminhonete vermelha rosa aqui vermelha rosa vermelha ali atrás ali atrás vermelha é esse aí mesmo e esse aqui matei Falei que a tropa ia pagar Falei que a tropa ia pagar E aí como que eu faço como que eu faço o avisei eu matei o outro ali ó quase matou o cara ali atrás ali ó e como que revista como que revista dentro dentro aqui dentro aqui o que que tu trabalha aqui oi mano tem que fazer a contenção você tem que fazer a contenção que eu vou pegar o bagulho beleza ok rapaz cadê a prova aí o que é isso aí eu só clipei você que calma na cadeira que eu tô roubando aqui vai me corde calma doente vai me corde porra na moral oi 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 sou bom de tiro posso ter a facção aí pode man se eu te lutear o cara lá mané não e aí a prioridade vei por favor mano foi é ó ela Lindsay ele é de uma maneira que ainda era dele e lá quando ele quer ir interno que não é quando eu não essas coisas a tira a信じção a tira de stain Eu não enquerrapei mano Entra meipódio Sou eu as pezinha Nem puxa, eu to de Felipe Menino O cara ta roubando lá Bora, bora Meu Deus, isso é uma web arma? Mata, mata, mata Mata os mendigos Filho da puxa, abre o carro ai ou caralho Posso entrar? Posso entrar? Abre o carro capi Ah vai chumando Eu peguei Velho, velho Felipe Menino O que que o cara ta pedindo? Ah na moral Mata esse cara do carro ai também Ai corpudo Cai vai gente, cai Ai 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 Oh, dá carona de, dá carona ai Vamos lançar Vamos pegar um bike Eu roubei a bike Eu roubei a bike Eu roubei a bike Cadê? Dá a bike ai mano Ai cocudo Para de me bater, eu vou te matar Eu vou te matar O que que é isso? Eu vou te matar Aqui é todo M Entendeu? Aqui é todo M Entendeu? Aqui é todo M Aqui é todo M Bata ai Não, não faz isso ai Não, não faz isso ai não mano Ah mano Ah mano Ah mano, caralho Ah não mano Que moleque otário Ah mano Que moleque otário mano Não mano, ai é foda Ah Calma ai cara, vocês são muito doentes mano Qual é mano, ta me ouvindo ai? O cara me jogou, me segurou, me levou pro alto e me jogou no chão mano Me jogou lá do céu lá, ta ligado? Conseguiu pegar o dedo dele mano? Não consegui mano, foi muito rápido Ele me segurou e jogou mano Eu tava tentando, ta ligado? Dar o barra e segurar pra ele me largar Ai ele me jogou do alto e fudeu, não consegui pegar não Segue o Hodeplay Valeu Segue o Hodeplay Valeu Segue o Hodeplay Valeu Segue o Hodeplay Não da, não ta, não da Não da, não da pra Pra dar É Segue o Hodeplay Vem mei mei Oi mei mei Pega não, bora mei mei Sou filho da puta Seguiu pro meu carro Entra ai Ai meu puto Entra ai Bora mei mei Atropela mei mei Tô toma filho da puta Mei mei Não? Ainda Deus, eu vou pedir que é o CDA, Mimei. É o CDA. Eu tô muito loucada... O mano, por que que você roubou meu carro, mano? Foi eu não, foi eu não, foi o cara não. Foi eu não, foi eu não. Foi você sim, você tava com meu carro. Foi eu não, cara. Você roubou meu carro, rapaz. Agora você tá fudido, tá ligado? Tá travando, vai devagar, hein, mei. Tá fudido, você tá fudido agora, irmão. Tá fudido agora, ninguém mandou você sentar no meu veículo. Mei, eu sou ele pobre, eu sou ele... Você o que? Você o que? Você é um eb pobre? Sai mei, mei. Eu sou um eb dark. Tu vai morrer agora, rapaz. Vai morrer agora pra mim. Eita porra. Ih! Ih, caralho. O moleque morreu, mano. Caralho, o moleque morreu, mano. Cadê? Vamos encontrar a Babi, mano. Será que a gente encontra ela? Calma. Tchau, tchau. Já! Так. Tchau, tchau. Obrigado.